Ação de força que não seja necessária, apenas para garantir a lei e a ordem. Está acontecendo um crime de dano nessa propriedade passiva de prisão, flagrado pela nossa aeronave, fotografado. Então, solicitamos que vocês desocuprem a área, nesse momento. Se tivermos que fazer uma ação de força, haverá prisões. Estamos aqui para garantir o cumprimento da lei e da ordem. Apenas desocupem o local, senão os veículos que estão aqui vão ser fichados. Todos, sem exceção. Não precisa demandar de crime. Estou avisando e se eu pedi gentilmente que vocês desocupem o local agora. Se não desocuparem, nós vamos entrar. As crianças, o Conselho do Penal, já estão aqui. Serão todas conduzidas ao Conselho do Penal. Senhora, o governo está ali. Eu não iria aqui de uma forma alemiana para brincar. Estamos aqui falando uma coisa séria. Não tem outra conversa. Existe um crime aqui e o crime será, nesse momento, cessado pela Polícia Militar. Importante destacar que as lideranças desse movimento foram conduzidas para a delegacia pelos crimes de dano, pelos crimes de porte de arma branca, enfim, e todas as irregularidades e a quebra da ordem que cometeram no local. Então, podem confiar, sim, na Polícia Militar. Não tem outra conversa.